Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos e toda segunda e quinta-feira, às três horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples, eu faço a pergunta e você responde e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou, tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis, então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E a primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia valendo 10 pontos. Qual profeta foi lançado na cova dos leões? A primeira opção diz que foi Jeremias, a segunda opção, Samuel, a terceira opção, Daniel e a quarta opção, Isaías. Tempo na tela. E a resposta certa é Daniel. Veja o que está escrito. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente o livre. Essa foi fácil, hein? Agora vamos para a segunda pergunta. Preste atenção. Quem sugeriu que Jesus transformasse pedras em pães? A primeira resposta diz que foi Pedro. A segunda resposta, Felipe. A terceira resposta, Satanás. E a quarta resposta, Deus. Tempo na tela. E a resposta certa é Satanás. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 4. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Agora vamos para a terceira pergunta, ainda valendo dez pontos. Qual desses lugares o povo de Israel atravessou? A primeira opção diz que foi o Mar Morto. A segunda opção, o Mar da Galileia. Terceira opção, o Mar Vermelho. E a quarta opção, o Mar da Pérsia. Valendo! E a resposta certa é o Mar Vermelho. Veja o que está escrito. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Essa primeira rodada foi fácil, hein? Agora vamos para a segunda rodada valendo trinta pontos. Elas são um pouco mais difíceis. Quantos filhos a Bíblia diz que Noé teve? A primeira resposta, apenas um filho. A segunda resposta, dois filhos. A terceira resposta, três filhos. E a quarta resposta, quatro filhos. Valendo! E a resposta certa é, três filhos. Em Gênesis capítulo seis está escrito, Noé gerou três filhos, Sem, Cãã e Jafé. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo trinta pontos. Qual desses homens Deus levou até um vale de ossos secos? A primeira resposta diz que foi Isaías. A segunda resposta, Ezequiel. A terceira resposta, Jeremias. E a quarta resposta, Jesus. Valendo! E a resposta certa é, Ezequiel. No livro de Ezequiel, capítulo trinta e sete, o profeta conta que o Espírito de Deus o levou até um vale cheio de ossos. Em seguida, o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse sobre aqueles ossos e todos aqueles que estavam mortos naquele lugar foram ressuscitados para mostrar que ele iria restaurar a nação de Israel. Agora vamos para a última pergunta, valendo trinta pontos. Qual personagem importante da história da Bíblia era bisavó do rei Davi? A primeira resposta diz que foi Esther. A segunda resposta, Sara. A terceira resposta, Ana. E a quarta resposta, Ruth. Valendo! E a resposta certa é, Ruth. O capítulo quatro do livro de Ruth, conta que Boaz se casou com Ruth, que era viúva, e teve com ela um filho chamado Obed. Obed se casou e gerou Gessé, que foi pai de Davi. Agora vamos para as perguntas que valem cinquenta pontos. Serão as três perguntas mais difíceis de hoje. Então, fique atento a cada pergunta, hein? Vamos lá! De acordo com o Apocalipse, quanto tempo Satanás vai ficar preso após a segunda vinda de Jesus? Se você assistiu o meu vídeo sobre o fim dos tempos, você vai saber a resposta. Eu vou deixar o link no final desse vídeo pra você assistir. A primeira opção diz que Satanás vai ficar preso quinhentos anos. A segunda opção, ele vai ficar preso mil anos. A terceira opção, dois mil anos. E a quarta opção, por toda a eternidade. Valendo! E a resposta certa é mil anos. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo vinte. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. Agora vamos para a segunda pergunta, ainda valendo cinquenta pontos. Qual apóstolo foi morto pelo rei Herodes? A primeira resposta diz que foi João. A segunda resposta, Pedro. A terceira resposta, Paulo. E a quarta resposta, Tiago. Valendo! E a resposta certa é Tiago. A Bíblia mostra que o rei Herodes estava muito preocupado com o crescimento da igreja e, por causa disso, iniciou uma grande perseguição aos crentes em Jesus. Vamos ver o que está escrito em Atos, capítulo doze. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Agora vamos para a última pergunta, valendo cinquenta pontos. Vamos ver se você acerta, hein? Onde os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez? A primeira opção diz que foi em Antioquia. A segunda opção, em Damasco. A terceira opção, em Atenas. E a quarta opção, em Jericó. Valendo! E a resposta certa é, na cidade de Antioquia. Em Atos, capítulo onze, está escrito. Então, Barnabé foi a terço procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. E agora vamos para a pergunta bônus, que vale cem pontos. Esta é a pergunta mais difícil, mas, em compensação, se você acertar, você vai poder acumular muitos pontos. Então, vamos lá, hein? Qual o juiz de Israel que libertou o seu povo usando um ferrão de tocar bois? A primeira resposta diz que foi Sangar. A segunda resposta, Eud. A terceira resposta, Sansão. E a quarta resposta, Gideão. Tempo na tela. E a resposta certa é Sangar. Se você acertou, parabéns! A Bíblia mostra que Sangar era um simples camponês. Ele estava acostumado a lidar com gado e plantação, e viveu um momento muito difícil em que Israel estava sofrendo muitos ataques dos seus inimigos. Por causa das suas escolhas erradas, os hebreus viviam sem liderança e sem direção. E mesmo sendo um homem humilde, Sangar foi levantado por Deus para derrotar um dos seus maiores perseguidores, os Filisteus. Veja o que está escrito em Juízes 3. Depois de Eud, veio Sangar, filho de Anate, que matou seiscentos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então, eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse. Te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.